Nós estivemos na sexta-feira, no dia 28 de junho, acompanhando uma exposição importante que aconteceu no município de São Pedro Ivaí, a exposição do café. E o café faz parte da nossa história, é o nome da exposição lá em São Pedro Ivaí. Já tínhamos comentado aqui sobre o projeto que foi desenvolvido por professores da rede municipal e ganhou apoio da prefeita municipal, que tem como prioridade a educação. Então, essa exposição veio de Maringá e se juntou, inclusive, a objetos, relíquias e objetos, desde a época do início da cultura do café, que os próprios pioneiros tinham guardado lá em São Pedro Ivaí. Então, foi uma exposição com apoio da comunidade. Mas o evento contemplou danças, apresentações artísticas, filme da geada, da geada de 75, da geada negra. Então, foi um evento muito importante que um projeto de escola expandiu para toda a comunidade. E nós fomos a São Pedro Ivaí para acompanhar tudo isso. E lá nós conversamos, inclusive, com a Terezinha Mouro, que é a secretária de Educação, e ela comentou um pouquinho sobre o projeto e a importância dele. Nós iniciamos esse projeto como um pequeno projeto pedagógico dentro das nossas escolas, das três escolas municipais, envolvendo os alunos de quarto e quinto ano. E ele foi tomando uma dimensão muito grande, uma dimensão que nós mesmos não esperávamos. Nós tínhamos um projeto que era a parte pedagógica, a parte cultural, de mostrar para os nossos alunos hoje que, naquela época, não tinham esse conhecimento, né? Eles não tinham conhecimento do que aconteceu naquela época. E nós, então, iniciamos aí um trabalho de levar o nosso aluno para esse conhecimento. E esse projeto, ele tomou uma dimensão muito grande. Ele foi crescendo junto com a comunidade e com os nossos professores, que abraçaram esse projeto. As diretoras das escolas abraçaram esse projeto e chegou no que nós estamos vendo hoje aqui. E, através da exposição de Maringá, da Espoingá, nós conseguimos entrar em contato com a Cooperativa Integrada de Londrina, que tem esse museu do café. Então, devido a isso, nós conseguimos trazer o museu para cá também. Quem são as pessoas envolvidas no projeto? As pessoas envolvidas no projeto é a equipe coordenadora da coordenação pedagógica da Secretaria de Educação, todos os professores de quarto e quinto anos, todos os alunos e a comunidade em geral, na realidade. Agora, ensinando o que se aprende. Os professores também aprenderam muito, né? Muito, inclusive. Durante o projeto, foi feita visita na zona rural, foi feita entrevista com os agricultores, foram entrevistados nossos pioneiros que vieram a estar em celas de aula para colocar o seu exemplo de vida, o que era a cultura do café, para os nossos alunos. Então, foi um trabalho, assim, muito longo mesmo, que ele durou, em média, mais ou menos, de dois meses e meio, esse projeto, se trabalhando. Agora, é importante que outros projetos como esse sejam realizados, né? Isso. E aí, nós conseguimos também, inclusive com os donos dos mercados do nosso município, onde nós levamos os alunos para fazer pesquisas. Então, a gente até queria agradecer a participação deles também, que nos apoiaram, aí até fornecendo o transporte para estar trazendo esse museu até aqui. Então, foi assim. E não esquecendo aqui também o apoio que a nossa prefeita, Maria Regina de la Rosa Magre, nos deu para que nós conseguíssemos concluir dessa forma esse projeto, porque teve um investimento financeiro nisso. Agora, é importante que a prefeita tenha essa sensibilidade, porque a educação é tudo, né? A educação é tudo na nossa vida, né? É através dela que nós conseguimos, né, a ter pessoas melhores nesse mundo. É só através da educação. No início da semana, a gente já tinha também falado com a Ivonete Rarada, ela que é a coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação Municipal, e ela também tinha feito um convite, inclusive, para quem quisesse participar da exposição, mas tinha falado também da importância desse projeto, do trabalho da prefeita Regina Magre, do apoio, da dedicação, né, de uma prefeita que trata com carinho, principalmente, os assuntos relacionados à educação em São Pedro Ivaí. Veja o que disse naquele dia a Ivonete Rarada. Esse é um projeto educativo pedagógico que nós, da Secretaria de Educação, elaboramos para ser trabalhado nas escolas da rede municipal. O projeto envolveu mais ou menos uns 20 profissionais da área da educação, professores, e especificamente os alunos de quarto e quinto ano, que fizeram atividades relacionadas à história. O projeto teve vários objetivos, né, integrar a família e a comunidade em geral, fazer um trabalho de interdisciplinaridade com as áreas de conhecimento com os alunos. Tudo voltado para o ensino e aprendizagem. Mas o projeto foi crescendo e nós tivemos, assim, o apoio e o empenho da administração da prefeitura, né, com a prefeita Maria Regina, pela Rosa Magre, que nos apoiou de trazer o Museu do Café para a nossa cidade para que os pioneiros tivessem, assim, a oportunidade de reviver a história dos imigrantes e da nossa cultura. Então, essa exposição, com o nome Museu do Café, ela é de Londrina. Então, neste dia, é uma exposição inédita no nosso município, com objetos históricos de 1800, 1900, né, em resgate da história. Então, a Secretaria de Educação, com a parceria com a Secretaria da Cultura, e o apoio total da prefeita Regina, com... para que nós pudéssemos trazer, porque não tem como nós falarmos da história do nosso município sem falar do café. Então, a administração abriu e teve, assim, a maior, foi a maior parceira neste trabalho para que pudéssemos desenvolver essa cultura para a nossa comunidade. Agora, dentro desse projeto que foi desenvolvido lá com os alunos, dentro de sala de aula, como é que foi trabalhado isso com os alunos? Um resgate da história, contando aquilo que era cultivado na região. Como é que funcionou o material didático disso? Isso. Então, ele teve um enfoque totalmente didático. As crianças tiveram, trabalharam textos, trabalharam culinária à base de café, com gêneros e tipologias textuais. Fizeram visitas ao cafezal desde o... da flor, a todas as etapas do café. Eles tiveram em várias regiões aqui, onde ainda produzem café. Eles fizeram trabalhos em mercados, com pesquisas, com rótulos, com imprevistas. Tiveram pioneiros da nossa cidade fazendo palestra nas escolas. Tivemos aí mater dentro das escolas fazendo demonstração e palestra com os alunos a respeito dessa cultura agrícola, né? Da cultura dos imigrantes. Trabalhamos com livros didáticos em sala de aula, resgatando a história dos imigrantes e da cultura. Fizeram várias experiências. Então, teve um enfoque, sim, na aprendizagem muito grande com as crianças do quarto e quinto ano. Aí, com o trabalho dedicado com os professores, para que pudessem desenvolver. Então, músicas relacionadas ao tema, músicas históricas, com poesias, com danças, dentro dessa cultura. A gente recebeu aqui, até por parte das famílias, dos demais professores que participaram, elogios a esse projeto, porque o único objetivo é melhorar a qualidade do ensino, é achar uma forma diferente, que, na verdade, invoca o interesse desses alunos. E a gente pode dizer que tudo isso deu certo, né, Ivonete? Com certeza. Com o projeto, nós pudemos fazer um trabalho interdisciplinar, envolvendo todas as áreas de conhecimento, para que nós pudéssemos, sim, através do projeto, dar um enfoque maior no ensino-aprendizagem. A exposição, ela é o fechamento do projeto. Então, ela veio, assim, com um bom olhar da administração de trazer, do investimento, isso para a nossa comunidade, e para os nossos alunos e professores, como um fechamento da parte histórica, das experiências, da nossa comunidade relacionado ao tema café. Está aí as informações, então, desse trabalho que aconteceu em São Pedro do Ivaí, dessa exposição, tudo isso nós acompanhamos, parabenizar a Secretaria de Educação, a Prefeita Municipal, que são de projetos, assim, que envolvam a comunidade, uma forma diferente de ensinar os alunos, de envolver a classe escolar. Tudo isso é importante para que possamos ter uma educação de qualidade. Serviu de exemplo para o município de São Pedro do Ivaí. Tchau.